Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Depois da revolução na internet, onde o utilizador se transformou num produtor de conteúdos, os telemóveis inteligentes estão a mudar a forma de fazer, divulgar e consumir informação. Os cidadãos levam vantagem neste uso emergente dos dispositivos móveis, mas para que tenham valor informativo, fotos e vídeos continuam a precisar de ser contextualizados e validados pelos profissionais da comunicação. Foi para discutirem o chamado Jornalismo Móvel, ainda uma novidade em Portugal, que investigadores, jornalistas, programadores e operadores se reuniram no primeiro encontro de montanha organizado pela Universidade da Beira Interior. Assunto prioritário no entender dos académicos, visto que dentro de poucos anos os smartphones passaram a ser o principal meio de acesso à internet e, por conseguinte, às notícias. Nem toda a gente tem um computador, mas hoje praticamente toda a gente tem um telemóvel. E, portanto, passamos a ter um meio que anda permanentemente com as pessoas e que pode ser explorado em termos de conteúdos informativos. E o que este meio permite é isso mesmo, é fazer informação, levá-la até às pessoas, personalizá-la em função daquilo que são os interesses dessa pessoa e personalizá-la também em função daquilo que é a localização dessa pessoa. Portanto, no fundo, estamos a falar numa espécie de jornalismo à la carte. Com a web chegámos mais próximo, com os telemóveis conseguimos colar-nos, digamos assim, aos consumidores. Um mercado apetecível que também interessa às operadoras. Em Portugal, cada vez mais órgãos de comunicação social apostam nos alertas ligados à banca, cinema ou futebol, mas o preço destes serviços ainda não entrava à sua generalização. Dada a falta de conteúdos informativos próprios para telemóveis de última geração, o Laboratório de Comunicação Online, da UBI, está a desenvolver a primeira aplicação nativa de um média português para iPhone e uma versão do jornal eletrónico Urbiatorbi para dispositivos móveis. O objetivo passa por criar uma linguagem jornalística para telemóveis inteligentes e perceber como estes dados poderão ser otimizados e rentabilizados no meio cada vez mais ligado à informática. Se juntarmos estas duas áreas, haverá muitas oportunidades e muitas ideias que poderão surgir para melhorar este tipo de conteúdos, nomeadamente na computação ubíqua, computação colaborativa, cloud computing, processamento natural da linguagem, reconhecimento de voz e de vídeo, pronto, esse tipo de tecnologias que na informática são comuns, têm de ser adaptadas para a parte da comunicação e a distribuição de notícias. Numa era em que a plataforma é mensagem, cruzar conteúdos e suportes é uma das soluções apontadas pelos investigadores para chegar a audiências fragmentadas e contornar a ameaça dos agregadores de notícias. Com telemóveis multimédia cada vez mais baratos e com mais funcionalidades, as redações vieram para a rua, permitindo aos jornalistas e cidadãos trabalharem em conjunto. São novas fontes e dados que se juntam dos vídeos em direto no Kik ou no Kite às atualizações permanentes no Twitter ou no Facebook. Quando o avião no Rio Hudson caiu, o rapaz que estava no barco tirou uma fotografia dos passageiros a saírem do avião porque estava lá no ferry e conseguiu tirar essa fotografia. Nós colgámos isso em direto na RTPN antes da CNN porque já estávamos há algum tempo no Twitter e porque conseguimos, através do Twitter, que as pessoas nos ajudassem nessa busca e que nos mostrassem essa fotografia. Eu tenho a certeza absoluta que no próximo grande acontecimento do género nos Estados Unidos, não tanto em Portugal porque as coisas ainda estão um bocadinho mais atrasadas, eu não vou mostrar uma fotografia, eu vou mostrar o vídeo em direto através daquelas tais ferramentas que já falámos como o Kik. Mobilidade, instantaneidade e interação com o público são algumas das potencialidades exploradas por televisões, rádios e jornais, mas a qualidade de imagem e áudio e a invasão da privacidade colocam novos desafios. Ferramentas que reforçam a versatilidade do jornalista, ao qual se exigem novas rotinas e conhecimentos multimédia, uma ligação permanente à rede e a capacidade de interpretar o fluxo constante de informação. Por outro lado, a desmaterialização dos média e a crise no jornalismo tornam mais difícil perceber como esta atividade se irá tornar rentável no ciberespaço, meio onde a presença dos médias locais e regionais ainda é escassa. Ao mesmo tempo que se reduziu a quantidade de pessoas nas redações, também se pede a essas pessoas que façam muito mais coisas. O público tinha uma redação muito maior em 1990 do que tem agora e não tinha site na internet, nem tinha vídeos e para fazer bom jornalismo é preciso bons jornalistas, é preciso tempo para fazer a investigação e não é a tecnologia que nos vai salvar, ou seja, um motor que vai buscar as notícias a outros jornais ou outros órgãos de comunicação social. Depois da análise do jornalismo móvel, em abril segue-se um novo encontro, desta feita para discutir a comunicação política.